Bom, nós estamos quase chegando no dia decisivo para o nosso, para as eleições. Por isso hoje nós vamos receber ao vivo aqui em nosso estúdio o candidato a deputado federal pelo PR, Martinho Copani. Nós vamos conversar sobre este desafio que está quase chegando ao fim. Martinho, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no TVD Notícias para falar um pouquinho mais sobre essa campanha na corrida eleitoral. Muito obrigado. Alexandre, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, o espaço que a TV Direta cede. E agradeço a você, ouvinte, por estar nos ouvindo para levar essa mensagem mais uma vez do trabalho que estamos desenvolvendo. Bom, na verdade, se você for eleito, o desafio só vai começar. Exatamente. É o começo. Exatamente. Eu acho que é um primeiro passo. Nós estamos numa proposta muito diferente, para começar do tempo que nós entramos. Eu tenho sido questionado, mas se você entrou muito próximo das eleições, na verdade eu não vejo que o tempo é tarde ou o tempo foi antecipado ou entrou muito em cima. Eu vejo que a política precisa ser diferente. Nós vivemos na era da informática, na era da informação. O partido tinha me dado a legenda para deputado estadual e eu não aceitei. O Marcoca precisa ter uma discussão política suprapartidária. Nós precisamos realmente fazer uma política para a cidade. Uma coisa nós temos certeza, a política que nós vivemos nos últimos 30 anos, ou mais, porque faz 162 anos que o Marcoca não tem um deputado, não deu certo. E o partido me cedeu o espaço para a federal e eu me identifico muito com a federal. As minhas ações dentro do Estado de São Paulo, a nível de Brasil, dentro da minha atividade, que eu sou um grande representante da minha atividade, inclusive eu palestro pelo Brasil todo, até fora. Então, me identifico muito com essa situação e acredito que a proposta para a Marcoca está em perfeitas condições. A gente sabe que o Congresso Nacional é quem, de fato, vai dar sustentabilidade ao novo presidente ou não. As coisas que um futuro presidente pode querer tomar, uma decisão contra, às vezes, os anseios da população, e os deputados estão lá para votar sim ou votar não as leis que são propostas, também propor leis. Martinho Copani, qual é a sua ideologia, caso seja eleito no Congresso Nacional? Olha, nós temos problemas muito graves, a nível do município, a nível regional e a nível federal. Realmente, essa questão da reforma, da mudança do parlamento nosso é fundamental. Nós precisamos de renovar a casa, nós precisamos de propostas novas, de pessoas novas, que realmente tenham um discurso aliado com o que a população precisa. Eu vejo que a política ficou muito distante da realidade de você, eleitor. Há um descolamento da realidade. Parece que as legislações vivem num cenário e, no dia a dia, elas não conseguem ser aplicadas. Nós precisamos julgar esses cenários, são 180 mil leis. É impossível ter um país nessa condição. Então, há necessidade de uma reforma, uma diminuição do tamanho do Estado e a situação do nosso município, que é trazer verbo. Eu tenho dito que é uma coisa que não está no dia a dia das pessoas. Um deputado tem, por emenda impositiva, 15 milhões por ano. E nós recebemos aí deputados que vêm de fora, a cada quatro anos aparece aqui na cidade e a gente recebe, quando muito, um, dois, três milhões. Tem alguns que trazem cem, duzentos mil e a gente fica batendo palma para essa situação. Então, Mococa está empobrecendo. Nós precisamos mudar esse cenário. Não dá para ficar nessa situação. Mococa precisa e deve ser representada nesse momento. A população, é possível se juntar a população para votar em candidatos da cidade para que Mococa receba uma verdadeira transformação. Eu digo uma libertação. Bom, é bom a gente frisar para o nosso telespectador, quando a gente disse que um deputado tem aí a parcela da emenda impositiva, a gente quer dizer que dentro do Congresso Nacional, os 513 deputados, já é previsto no orçamento, na elaboração do orçamento, que cada deputado tem ali 15 milhões para destinar para a sua base eleitoral, onde ele atua, 15 milhões de reais que ele distribui para os municípios através das emendas parlamentares, que são utilizadas para compra de veículos, reforma de prédios públicos, asfalto para ruas, pontes, enfim, dos mais variados segmentos. E na Câmara também são 513 deputados e cada um tem a sua bancada, vamos dizer assim, defende uma área. A bancada da saúde, tem a bancada da educação, tem a bancada evangélica, a bancada católica. O Martinho Coupani se identifica em qual dessas bancadas? Tem a bancada também da agricultura, da piscicultura, você vai trabalhar específico para o seu ramo de atividade ou você vai abranger o todo pensando no coletivo do Estado de São Paulo, de Mocoque e do país? O momento exige uma transformação. Logicamente, a gente se identifica com o meio da agropecuária. É uma bandeira muito forte, porque é muito geradora de empregos. A agropecuária é muito forte. Porque salvou o Brasil na crise. Ah, não tenho dúvida. E continua salvando. E a gente tem assistido um empobrecimento por parte da agricultura, porque nós estamos perdendo competitividade. As pessoas podem dizer, mas o agronegócio é um grande negócio. Então, ele é um grande negócio e sofre muito com intempéries. Nós precisamos de políticas que levem a realidade para o produtor rural. O produtor rural, a atividade rural para o Brasil precisa ser tratada como um ouro, como é tratado para a Europa, trata sim, os Estados Unidos também. Então, a gente tem um trabalho que se identifica com a atividade rural, mas também uma bandeira do empreendedorismo. Lógico, isso são bandeiras que a gente vai atuar, a nível nacional. Mas eu creio que para a Mococa, o grande ganho é estar presente aqui e trazer recursos para a Mococa. O município não suporta mais. Nós precisamos trazer verbas para o município. E não apenas parte das verbas ou uma expressão forte, migalhas como estão vindo para o município. Mococa está empobrecendo. Eu tenho usado umas expressões. Há 30, 40 anos atrás, se você fosse no pátio da prefeitura, você via uma estrutura de máquinas e equipamentos que funcionava. Hoje você vai, nem ambulância não está tendo. Você que pega ambulância todo dia sabe do que eu estou falando. Precisa de uma máquina, o produtor precisa de uma máquina para patrolar uma estrada. Nós não temos as máquinas, a situação totalmente socateada. Por quê? Apenas 20% da receita fica no município e 80% vai para o Estado ou para a federação. Nós precisamos ir lá e buscar esses recursos que foram riquezas geradas aqui no município, mas que fica no município. Como que o candidato Martinho Colpani está trabalhando aí na sua campanha eleitoral? Está focando mais com a votação, o colégio eleitoral de Mococa ou está abrangendo também para as demais cidades da região, levando o seu nome e mostrando as suas propostas? Estamos tendo uma forte atuação no município de Mococa, logicamente, e na nossa região. Também tem uma atuação e tem pedido muito a compreensão do São José de Rupardo. Por quê? Mococa sempre ajudou o São José de Rupardo na sua eleição no seu deputado federal. O momento agora é de Mococa. Então, eu tenho cobrado de São José de Rupardo que nos ajude nesse momento. Nada mais justo porque Mococa sempre ajudou. Mas também tem uma atuação no Estado como um todo. Nós temos a nossa atividade de aquicultura e pesca distribuída em todo o Estado de São Paulo. Teremos voto no Estado todo. Eleição é um trabalho, não é um trabalho árduo, é um trabalho de convencimento, mas eu me identifico muito com isso. A população tem nos recebido muito bem. Mococa tem ganhado um grau de amadurecimento muito grande. As pessoas entendem da necessidade dessa representatividade. Eu fico feliz por isso, porque as pessoas já sabem que se nós não tivermos um representante, a situação no município, cada dia vai piorar mais. Matinho, a gente sabe que um deputado, quando ele trabalha para a sua base eleitoral, para os municípios e principalmente para a sua localidade, para o seu maior colégio eleitoral, vamos dizer assim, abre-se muitas portas. Você fazendo essa campanha agora, andando, conhecendo, conversando com as pessoas, que, na sua opinião, é possível fazer para Mococa voltar a crescer? O que hoje você observa que falta para o crescimento de Mococa? Eu tenho dito para os comerciantes que eu tenho rodado na cidade, o dinheiro não está fluindo. E a gente, como comerciante, eu sou empreendedor, o que a gente quer é que o dinheiro passe na porta. Aí o empreendedor consegue ir lá e puxar ele. O que está acontecendo é que o dinheiro não está circulando. Se o dinheiro não circular, a gente não consegue buscar. O dinheiro tem que estar na mão das pessoas. As pessoas que nós vivemos aqui, na nossa comunidade, o dinheiro está indo embora e nos empobrece. Então, eu acho assim, é fundamental. São ações de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Mas Mococa está em terras riquíssimas. Nós temos um grande recurso hídrico. Nós temos condições de incentivar as nossas empresas, o nosso comércio. Mas todo mundo está desmotivado pelo cenário que está. Nós temos ações simples, por exemplo, de infraestrutura. Mas também na área de saúde imediata. Nós não podemos ficar na situação que está, o nosso hospital, que todo mundo, inclusive eu, uso. E defendo essa situação. Quer dizer, eu sou candidato aqui de Mococa, mas eu também uso o hospital de Mococa. Quando eu fico doente, eu estou lá. Então, a gente percebe a situação. E essa questão do fechamento do nosso pronto-socorro, não pode ficar nessa situação. Outras coisas que eu acho que não pode ficar é a ligação de Mococa a São José de Upar. Aquela estrada não pode ficar naquela situação. Mococa, Ribeirão Preto, nós precisamos duplicar urgente. São várias ações. Nós vemos o pôr do sol com a situação de falta de água. Um deputado federal tem condição de resolver isso de forma muito simples. Agora, a prefeitura, que fica nessa situação. Sabemos que tem problemas de gestão também. Aí é uma questão que a sociedade que vai julgar. Mas eu vejo que há necessidade de trazer recursos. É extremamente urgente buscar recursos fora. Como você bem colocou, é um recurso que Mococa não está recebendo. Um deputado federal tem muito dinheiro que pode estar trazendo para hospitais, para creches, para infraestrutura da cidade e da região. E nós poderíamos mudar o cenário em que Mococa vive. São 162 anos de espera. Essa é a nossa oportunidade. Bom, essa é a primeira vez que você ingressa. Vem de uma família de políticos, se podemos dizer assim. Mas é a primeira vez que o Martinho Coupani ingressa na política. E já de primeira quis se ingressar como candidato a deputado federal. Você não acha uma meta muito grande? Não preferiu sair, às vezes, como candidato a vereador, para conhecer um pouco mais? Ou seja, já adquiriu o conhecimento necessário, baseado nos conceitos que você tem da sua família? Não, a minha família sempre foi. Meu pai tinha uma vontade que Mococa fosse representada desde 1990. O sonho dele é que o Mococa conseguisse um deputado. Eu participava, eu não liderava e nem atuava. Mas a gente via as reuniões, a vontade de Mococa conseguir um deputado. E a nossa articulação nunca conseguiu fazer com que isso se concretizasse. Mas da nossa família, apenas a minha irmã que entrou como suplente por pouco tempo, ainda como vereador. A gente nunca recebeu cargo político e nem teve atuação definitiva como ocupação pública, nem como vereador, nem como prefeito. Mas eu tive uma atuação muito forte, mas muito forte e importante na Assembleia Legislativa. Mesmo não sendo deputado, eu consegui fazer uma articulação recentemente, nos últimos quatro anos, modificando a legislação ambiental do Estado de São Paulo em prol da nossa atividade. E foi um grande desafio. E me apaixonei pela articulação que nós conseguimos fazer. Porque, na verdade, nós sofremos por algumas fases das nossas discussões. Primeiro, dentro dos setores. Os setores não conseguem conversar, mas os setores conflitam entre si e não levam propostas. Eu consegui articular o setor em torno de uma proposta plausível. E o próximo passo foi articular dentro da Assembleia Legislativa. Buscamos deputados de várias regiões, consegui sentar com todo mundo, articular os posicionamentos, porque é um conflito de interesses muito grande. Sem dúvida. Articulei o Estado. O Estado de São Paulo é um Estado gigantesco. São mais de 600 municípios e com características distintas e ponta a ponta do Estado. Consegui articular isso. Formulei uma boa proposta. Levamos para o governador e consegui a aprovação. Isso foi fantástico. E a gente já tinha esse lado aflorando na questão política e aí se apaixonou de vez. E eu vejo, e a gente sempre está em Brasília, a gente tem demandas dentro da atividade em Brasília, e eu vejo que eu estou extremamente preparado. Mas extremamente preparado. E com conteúdo. E por isso que em toda entrevista a gente coloca aqui, espreme, aperte para ver o conteúdo. Porque a gente tem conteúdo. Eu estou preparado. É um grande desafio. Mas precisamos de renovação. E o momento é isso. Bom, como está sendo a campanha, o dia a dia do Martinho Copani, nesses últimos dias que antecedem o pleito? Está muito, muito receptivo. As pessoas já nos conhecem desde a época do algodão. Nós chegamos a ter várias pessoas. E foi até saudoso, porque nós lembramos pessoas que, que na época colheram algodão conosco, o meu pai, eu era pequeno e a gente estava sempre junto. Depois nós fomos motivos de várias matérias jornalísticas a nível nacional, várias matérias. Cinco vezes de grandes jornais televisivos, capas de revista, capas de jornais. Isso deu também um conhecimento muito grande da nossa atividade. E a gente é uma empresa que lidera no setor. Como outras empresas no país, ou talvez como a maioria, passa um momento muito difícil. A situação econômica do país, ela é delicada. Nós temos uma atividade fantástica. As pessoas cada dia comem mais peixe, consomem mais peixe. E um pouco que a economia girar, a demanda de pescado é gigantesca. Eu costumo dizer que as pessoas não comem peixe todo dia. Consomem porque é caro. E o desafio nosso é destravar a economia para que o peixe saia da atividade produtiva e chegue no consumidor num preço mais acessível. E a roda da economia gira. Mas poderia, esse exemplo que eu citei, poderia ser um boné, um chapéu, um sapato. Quando você destrava a economia, você ganha o empreendedor e ganha o consumidor por receber um produto mais competitivo e num preço mais acessível. Sem dúvida, Martim. Essa, a gente fala um pouquinho da eleição, da festa da democracia, é uma eleição bastante diferente do que a gente está acostumado. A gente vê aí os candidatos nas pesquisas, principalmente a presidente. É muito paritário quando existe ali a disputa pelo segundo turno. Essa é uma campanha com poucos recursos. E eu não sei se você, na sua campanha, está sentindo isso. A falta de recursos. Porque a legislação foi mudada, proibiu-se a doação de empresas. Às vezes o fundo partidário não chega para aqueles candidatos que não têm o cargo. O partido internamente divide os recursos do fundo partidário para quem já está ocupando uma cadeira, o que dificulta mais para quem está entrando ainda pela primeira vez. Você acha que isso desfavorece a festa democrática e a opinião do eleitor? Ou isso não interfere? Eu vejo, assim, um grande ganho que nós tivemos, estamos tendo, que é uma verdadeira liberdade. Liberdade é mais jornalismo, mais emissoras e também a internet. A internet é uma grande libertação. Eu acho que a tendência das campanhas é você ter campanhas mais atuantes no meio via internet. E aí você torna ela mais democrática. O eleitor tem condições de acessar livremente a informação. A informação está lá. Há possibilidade de comparar. Não tenha dúvida que nós precisamos reformar o modelo. Precisamos de uma reforma política urgente. É necessário uma reforma política. O volume de partidos, a distribuição de recursos, está totalmente fora, descolada a realidade da sociedade. Parece que vive em outro mundo. Nós precisamos trazer isso para a realidade e para uma realidade mediana, enxugar o tamanho da máquina, principalmente a máquina política, e tornar a coisa mais democrática. Hoje eu vejo que o despertar da política, ele precisa brotar de uma nova forma. Nós precisamos de mais pessoas representando atividade política, mas mais pessoas lá da ponta, que vivenciem o dia a dia do cidadão. Para transferir aquela realidade nossa do dia a dia, para Brasília ou para as câmaras dos deputados, da Assembleia Legislativa. Que há um descolamento muito grande, Balistino. Sem dúvida. Toda vez que você se depara ou converse, parece que vive em outro mundo. E nosso mundo aqui é um mundo sofrível e a realidade nossa do dia a dia. Nós precisamos fazer com que as legislações e a política também sejam do dia a dia nosso. Bom, Martim, falando um pouquinho de um assunto pertinente também, que é a corrupção. A gente observa escândalos, a Operação Lava Jato, que já há muitos anos, e a gente sempre fala que a Operação nunca tem fim, porque cada vez é um desdobramento novo. É uma nova fase da Operação Lava Jato. O que comprometeu, até mesmo, se falar na democracia, que hoje, graças a muita luta, mortes, nós temos o direito de votar. E, nesse sentido, o deputado federal vai ter que se comprometer com essa questão, contra a corrupção, de apoio ao Lava Jato, em virtude das consequências que podem vir do novo presidente que assumir. Como o Martim Copani vê todo esse cenário? Um total apoio e necessidade de ação do Poder Judiciário e Público, nesse sentido, extremamente necessário, dar continuidade no que está sendo. Mas, acredito que, se não fizermos a reforma, o Estado está muito grande. O Estado, eu digo a expressão, o Estado está vazando para os campos. Então, por mais que a gente tente levar o poder público a atuar, a gente tem dificuldade, porque o Estado é muito grande. A necessidade de reduzir esse volume de recursos que está na mão do Estado, trazer isso para a sociedade e as ações do Poder Público, Judiciário, promotores, isso tem que continuar e total apoio. Total apoio. Não tem nem o que... Aliás, foi o que nos libertou e mostrou, está mostrando para a sociedade o quanto nós estamos carregando, o tamanho que o fardo que você, eleitor, e nós, como empreendedor, está carregando. Nós vêm arrastando um Estado ineficiente, gigantesco, e aonde está vindo esse dinheiro? Agora nós começamos a descobrir aonde está o dinheiro que tanto falta para você, que falta para mim. nós estamos começando a descobrir onde estavam esses recursos. Bom, por falar nessa questão da corrupção, de tanta informação veiculada todos os dias no noticiário sobre escândalos de corrupção, muitos eleitores, a gente vê isso também nas pesquisas, que tendem a não eleger nenhum candidato, que tendem a não votar, não exercer o seu direito à cidadania, direito à democracia, e o seu direito de escolher o seu representante. O que você teria para falar para essas pessoas que estão avessas à política, desacreditadas, achando, colocando todos os políticos numa vala comum? É isso que a gente precisa tomar muito cuidado e repensar. Eu tenho na minha campanha, como é uma campanha curta, e eu tenho levado uma mensagem. São 15 dias que nós temos daqui para frente. Conversem sobre política, dialoguem sobre política. Não precisa brigar e nem viver da política, mas é muito importante, porque são 15 dias que vão refletir para os próximos quatro anos, se não for mais. A política, quando nós não participamos, alguém participa por nós. Por mais que seja um assunto indigesto, muitas pessoas não gostam, mas é fundamental a nossa participação. É a forma que nós temos como ser representados. Agora, estamos decepcionados, não tenham dúvida. É preciso uma reforma. Ah, mas eu tenho ouvido falar que, ah, mas eu já votei e não consegui, mas nós não podemos desanimar. Que se não for por nós, que seja por nossos filhos e netos, nós temos, há um momento de mudança, e o momento de mudança é agora. O país já passou por situações dramáticas. Nós estamos vivendo a pior crise da história do país. Nem 32 não foi tão ruim como essa crise que nós estamos vivendo. E isso está servindo de lição porque há necessidade de uma mudança sobre todos os aspectos. E eu tenho dito uma coisa muito simplória, trazendo para a realidade de Mococa, a necessidade dessa mudança, que é aquele acalco que eu tenho dito. Porque se você, Mococa, tivesse mil pessoas e duzentas pessoas abrem uma empresa e cada uma dessas duzentas contrata cinco pessoas, faltou mão de obra. Então, o caminho que nós temos é uma reforma total para que haja mais empreendedores, porque ninguém está querendo empreender no país. Empreender hoje é um total desestímulo e nós não podemos permanecer nessa situação. O nosso maior valor, o nosso maior ouro que nós temos são os empreendedores. é a única porta para gerar emprego. E aquele funcionário que tem vontade de abrir o seu negócio, precisamos apoiá-lo para que saia da fila do emprego e abre o seu comércio e, quizá, também gera emprego, um ou dois empregos. Bom, vale lembrar que o país, o nosso Brasil, ainda é recente na democracia. Saímos de uma ditadura militar há não muitas décadas e que muitas pessoas morreram para garantir o direito de votar. Então, hoje, nós temos esse direito, nós podemos escolher. Então, é muito importante se lembrar disso e participar dessa festa democrática. Martinho, gostaria muito de agradecer a sua participação aqui no TVD Notícias. Muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço a população, mais uma vez, a abertura do canal e dizer uma mensagem para você, eleitor. É possível, estamos com uma candidatura totalmente viável. O volume de votos do nosso partilho, com apenas 30 mil votos, de 25 a 35 mil votos, nós conseguimos eleger um deputado federal. Isso é um presente para a cidade, um presente. Aliás, a entrada se deu por isso, porque matematicamente eu veria essa possibilidade e outros candidatos da região não saíram. Eu acho que está num momento muito importante de você, eleitor, tomar a decisão sábia, analisar os candidatos e mococa, apoiar o mocoquinhas. Muito obrigado mais uma vez.